E aí Para o River tentar uma bola na área Do goleiro Jailson Que até agora só fez uma defesa Em todas as partidas Já estamos com 35 minutos No primeiro tempo Daí mais uma vez você viu a chegada dura No jogador Adéilson Sheik E no River a bola parada é sempre com Juninho Arcanjo A falta foi do Edmário Camisa número 4 Da equipe Colorado Jailson Ídolo da equipe Do 4 de julho Do Gavião orienta a barreira Juninho Arcanjo De pé na direita Autoriza Antônio Dib Vai por na área A marca do pênalti fica com ela Jailson Goleirão saiu com segurança E vai pôr em jogo Pede pressa para a equipe 36 minutos do primeiro tempo 4 de julho Ele começou aproveitando bem as bolas paradas Mas não conseguiu O objetivo do gol ainda O River se protege Todo o River no campo de defesa É o 4 de julho para o ataque Com o Guto Faz a infiltração Quem está aberto lá pela direita é o Ítalo Pica-Pau Vai para o cruzamento Fechadinho Nilo tira de cabeça O River vai se protegendo E é nascimento Tenta tirar do campo defensivo Não consegue Fica por ali na intermediária da defesa do River Chega Leandro Amorim Mata no peito e joga no chão Geandro Foi empurrado Pelo Leandro Costa E o André Está ligado na TV Cidade Verde Bora para cima Colorado Hashtag TV Piauiense 2022 Alisson Alencar Parabéns à TV Cidade Verde Pela transmissão Estamos assistindo Aqui em Marabá no Pará Um abraço Para o senhor Vilmar Riverino histórico Da Tabuleta Um abraço para vocês Que estão nos ouvindo em Marabá no Pará Nos assistindo no Marabá no Pará Nos assistindo também no bairro Tabuleta Em todo o Piauí Pela TV Cidade Verde E em todo o mundo Pelo Cidade Verde.com Vem aí Alex Mineiro No 4 de Julho Dídimo Mais uma mudança Do técnico Rogério Correia É a segunda Que o técnico do 4 de Julho Faz na sua equipe Ainda no primeiro tempo do jogo Alex Mineiro Camisa número 20 Vai entrar Quem está ali na maca O número 10 Do time colorado Que é o Ricardo Senna Isso mesmo Dídimo de Castro Já vai Não vai dar mesmo Para o Ricardo Senna Ele que vinha jogando de lateral No início da temporada Ganhou a vaga No meio campo O Diguinho foi para a lateral E o Alex Mineiro Que vinha sendo titular no meio Virou opção E já vai entrar Para jogar o finalzinho Do primeiro tempo E a segunda etapa Eu acho que vai entrar no meio campo ... ... E aí E aí E aí Obrigado.